Quando escuto o som de um ferrante Meu pensamento muito longe vai E vem na mente um passado distante E a imagem do meu velho pai Recordo assim minha feliz infância Que há tanto tempo ficou para trás E felizmente só resta lembrança Porque meu pai já não existe mais Refinge a moço este seu ferrante E neste instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante Rebordo do meu pai e choro de saudade Quando ele ia sair de viagem Para a mamãe sempre dizia assim Coindo em busca de um grado selvagem Fique rezando e rode a Deus por mim Beijando os filhos antes da saída E quando ia ter a estrada fora Já não repite como despedida Igual a este que eu escuto agora Repica moço este seu ferrante Que neste instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante Rebordo do meu pai e choro de saudade Quando escuto um derrante Parece que estou ouvindo o meu pai dizer assim Fique com Deus meus filhos e até a volta E a criançada restringida Vai com Deus papai Sem viagem e sem regresso Tchau Vem, papai